Bom, Nath, então assim, o próximo assunto que eu queria te perguntar é o seguinte, eu vejo muita gente falando, né, eu vou aprender inglês com um britânico, eu vou aprender inglês com um americano, né, ou seja, com um nativo. E aí a pergunta que eu te faço, realmente, é mais fácil? Existe uma vantagem de se aprender dessa forma com alguém que é nativo, né, de fato, ou é só um mito isso? Na tua opinião, o que tu acha? Na minha opinião é um mito, tá? Claro que existem vantagens, claro que tem, assim como tem vantagem de aprender com um nativo, assim como tem vantagem de aprender com quem, com um professor do teu próprio país, né? A primeira coisa é a seguinte, isso vale para qualquer um, tanto para um professor nativo, para um professor que não é nativo. Uma aula, um aprendizado, ele é 50-50, tá? É 50% o professor e 50% o aluno. A dedicação dos dois, né? Exato. Eu posso ter o melhor professor nativo ou ter o melhor professor que não é nativo, mas se eu não estiver disposto a fazer o meu 50%, 50%, não vai adiantar nada, né? Então, assim, essa é a primeira coisa que eu acho que é o que é mais importante. Se eu estou disposta a aprender inglês, eu tenho que ter ciência de que é 50-50, eu vou ter que fazer, o meu professor vai fazer, é claro que o professor também, né? Tem que fazer os seus 50%. Então, assim, tem, claro, a gente sabe que podem ter professores muito bons, tanto nativos quanto nativos, assim como pode ter ruim, tanto nativo quanto nativo. É verdade, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.